Nós ingressamos lá em 2010 na SpaceX, um momento muito marcante na nossa vida. E conta pra mim, cara, como que foi, depois desses quatro anos aí de preparação, de muita luta, como que foi chegar na SpaceX, cara? E fala um pouco pra gente dos momentos que te marcaram ali na SpaceX, porque a SpaceX é um ano muito especial, né? Um ano bem diferente, assim. Que eu até comentei com o Cacava, a gente não tem noção do quanto que falta pra gente se formar. Então, é muito legal por causa disso. Fala pra gente sobre essa sensação, cara, e dos momentos marcantes lá da SpaceX. Então, pessoal, passar é muito difícil, né? Pra quem tá do lado de fora, mas pra quem entra, a gente observa que se formar é até mais difícil. Mas não é possível. É difícil, mas não é possível. Então, assim, quando eu cheguei lá em Campinas, né? Que eu entrei no ônibus, na rodoviária, e fui em direção à preparatória, cara, aquilo ali foi a realização de um sonho, né? De uma vida, de anos de luta. Então, assim, a gente chega com aquele monte de mala, lá na escola, lá... Tranquilo! Tranquilo, imaginando uma situação, enquanto, de repente, se deparam nos portões da preparatória lá. Aquela correria, aluno vem pra cá, candidato. E aí você já é designado pra uma companhia de alunos. E aí começa a ser uma batida muito intensa, muito diferente da vida civil, onde, poxa, os civis estão acostumados a acordar ali um pouco mais tarde, dormir um pouco mais cedo, ter a sua rotina, impor seus horários. E aí a rotina militar é totalmente diferente da rotina civil. Então, assim, foi verdadeiramente uma adaptação, né? Porque é muita correria ali. Mas, pra mim, foi muito bacana, porque eu tive a oportunidade ali de conhecer pessoas excepcionais. E, por característica aí do destino, o Thiago foi do meu pelotão lá na SpaceX. Então, assim, pô... O grande carcará! O grande carcará! Então, pô, além do Thiago, outros grandes companheiros aí... O Galvão! Pô, o Jonatas Machado, entre outros aí, que são gente finíssima, que eu trago no coração ali. A gente passou por muitos momentos de superação. Então, assim, quando você entra na preparatória, todo mundo que chega ali tá com o mesmo objetivo, né? A pessoa passou por um concurso, e o objetivo é o quê? É chegar a ser oficial. Mas tem um longo caminho até lá. Então, foi uma superação todo dia acordando bem cedo, pra passar farda, arrumar armário, preparar cama, preparar pasta, e aquela pegada toda ali da adaptação. E aí, muitas pessoas desistindo. Infelizmente, acontece. Algumas pessoas não se identificam. Isso aí faz parte da vida. Mas muitas pessoas também se superando. Isso é que é o importante. Entendeu? Então, assim, aquele momento de adaptação ali, a pessoa tem que se conhecer, lembrar o tempo todo do seu objetivo, que é ser o oficial do Exército Brasileiro, chegar até o final ali. E vai dar certo. Entendeu? Como deu certo pra mim, pro Thiago, pra tantos outros aí. Mas foi um momento muito marcante, o período de adaptação, massa demais. Show de bola. São momentos que a gente vai carregar pro resto da vida, né, Oliveira?